Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como editar amostragem de solo no Summit. Então, o primeiro passo, eu vou lá em registros, abro amostragem de solo que eu quero trabalhar, seleciono o ponto que eu quero trabalhar, né? Por exemplo, se eu quero editar esse daqui, eu seleciono ele ou esse, tá? Venho aqui nesse botãozinho aqui, ó, do lado do ponto onde você cria, e você exclui, por exemplo, essa seleção. Ele vai perguntar se você tem certeza, e se você quiser adicionar, por exemplo, um ponto pouquinho pro lado de cá, você pode adicionar um aqui, daí ele vai seguir a sequência do último ponto, automaticamente ele vai criando na sequência. Se você quiser selecionar mais de um pra deletar, você segura o shift no seu computador aí, no seu teclado, e vem em excluir seleção. Se você quiser excluir o último que você fez, você vem aqui, excluir o último. Ok? Se você quiser salvar essa imagem de fundo, né? Você pode, você pode vir aqui no em mapas, você abre essa amostragem de solo, né? Vem aqui na amostragem de solo, abre ela, salva uma imagem de fundo, se quiser até adicionar o os números, né? Pra facilitar, vem aqui no segundo botão do mouse, liga a legenda, né? Você vai ver que vai aparecer os os números da amostragem de solo, você clica nessa pastinha aqui, ele vai criar uma imagem de fundo do que você tem aqui, não importa o que seja, pode ser uma imagem, pode ser o que vocês quiserem. Dá um ok, volta lá em registros, ela vai tá aqui nessa nesse canto pra vocês, você seleciona ela, daí por exemplo, você pode abrir a amostragem de solo de novo, você vai ver que ele vai tá por por cima aqui, tá vendo? Então, por exemplo, ah, eu quero mover o talhão, a amostragem número dois, eu venho, seleciono ela aqui, excluo ela, né? Mas ainda eu vou ter referência da onde ela tava, eu venho aqui, por exemplo, eu quero alterar um pouquinho pra baixo, tá vendo? Então, você pode fazer essa alteração como desejar. Só ficar atento com o número da amostragem aqui em cima, que ele vai alterar na sequência da última amostragem, mas você pode vir aqui e alterar pra dois, pra ficar certinho, tá bom? Então, se você tirar o fundo aqui, você vai ver que você mudou a posição dessa amostragem, mas ela continua como uma referência de fundo, a caso você quiser voltar atrás e salvar de novo como tal, tá bom? Daí é só salvar aqui, se quiser salvar por cima, deixa eu subscrever, ou você salva como novo, né? A caso você quiser deixar aquela amostragem anterior, acaso tiver algum erro, quiser refazer, mais pra frente, tá bom? Se não, é só subscrever, que você vai salvar por cima dessa amostragem, tá ok? E aí Vamos lá.